Mãe, fala o que está vindo. Ele ainda está em cirurgia. Mas quanto tempo? Não tem estimativa. Quantos tiros ele levou? Dois tiros. Um na lateral e um na perna. O motorista nem se machucou. O atirador está preso? Eu acho que não. Mas vamos agradecer pelo médico ter parado o sangramento, tá bom? Eu vou assim que puder, tá bom? Disseram que ninguém pode entrar até estar estável e em recuperação. Pelo menos mais umas duas horas. Se o Daryl tiver força pra sair dessa. Mãe, mãe, eu vou pra aí. Eu tentei ligar pra mãe dele. Só a biologia não faz ela ser uma mãe de verdade. Não tem como falar com ela. Não tem caixa postal no telefone. Podemos perder ele. O Daryl fez tudo certo. Tudo. E olha o que aconteceu. Não, mãe. Não, não faz isso. Não perde a esperança tão rápido. Você ouviu? Oi, mãe. Eu ouvi. Eu ouvi, filho. Adeus, ajuda a gente. É um relatório do procedimento? Ah, sim. Quero informar que terminamos quase todas as entrevistas. Ainda estamos falando com os sujeitos, mas o resto da equipe está liberada. Por que não todos eles? O Harrison e o Streets são bons policiais, fazem o trabalho deles. Mas os advogados vão ver responsabilidade baseados em negligência. Não são oficiais negligentes. Eles jogaram uma granada de luz e uma mulher morreu com um ferimento na cabeça como resultado da ação. Já decidiu isso sem esperar por todos os fatos. Eu não ouvi nenhuma evidência que sugere outra explicação. Então, a menos que possa reviver a morta, não parece bom. Eu lamento. E lamento se te ofendi mais cedo, capitão. Paz? Claro. Prontos para continuar? Acabando aqui ou não, vou estar no hospital quando o menino sair da cirurgia. Você sabe como isso soa, não sabe? Como se o pessoal viesse primeiro, como se tivesse apressado à entrada para poder ver o garoto. Qual é a pergunta, Nick? Eu não apressei nada. Só quero apressar você. Podemos todos tentar voltar ao assunto? Ok. Teria mandado lançar uma granada se soubesse que a vítima estava no cômodo? Eu teria usado a mesma tática, sim. Ele teria feito ela de refém. Ele poderia matar ela. Sabíamos que nossa melhor chance era o máximo de impacto com o mínimo de dano. E a granada de luz é uma arma não letal. Normalmente. Não dessa vez. Está insinuando que tínhamos uma opção sem nenhum risco. Eu escolhi a menos arriscada. Isso não significa zero risco. Se uma das oito coisas tivesse sido diferente, não estaríamos aqui. Mas estamos aqui. Me pergunta alguma coisa ou me deixa ir embora. Se eu não tivesse falado do telefonema... Deacon, eles já sabiam disso. Eles sabem a resposta antes mesmo de fazer a pergunta. Mesmo que liberem um Rondeau Street, uma civil morreu na nossa operação. Nós temos que assumir. E se não liberarem o Rondeau Street? Olha, a gente é treinado para fazer as melhores escolhas. Eu vou confiar no meu treinamento. A gente não tinha nenhuma alternativa. Sabe que eles vão ficar em cima de qualquer inconsistência ou contradição nas entrevistas. Cara, é melhor você ir para casa descansar... Eu também. ...em vez de criticar. Ei, vamos parar com isso. Somos uma equipe. Exatamente. É isso aí mesmo. A gente tem que ir no prédio para entender o que aconteceu. É, está na hora de ser proativo. Concorda com isso? Claro. Vou buscar a Cris. Vejo vocês lá. Alguma coisa? Nada? Cara, eu odeio investigar. Ok, beleza. O que a gente perdeu? Eu sei lá. Fala aí, Cris. Eu estou sem ideia. Vamos olhar de novo. Ok. Eu te encontro lá dentro. Libera ela. Ah, tudo bem. Oi. Obrigada. Achei que você não ia falar isso. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo lá. Me desculpa. Tudo bem. Chegou no trabalho a tempo? Cheguei, sim. Agradeço pela ajuda. Se você precisar de alguma testemunha, posso testemunhar sobre o suposto faz-tudo Calton. O cara com o cachorro? É. O cara com certeza sabia tudo sobre aquela plantação. Pelo jeito que ele entrava nos apartamentos, especialmente das mulheres. Eu peguei ele no meu uma vez. Dentro do seu apartamento? É. Ele disse que foi trocar as baterias dos detectores de fumaça. Mas eu acho que ele estava na minha gaveta de calcinhas. A droga do detector nunca funcionou mesmo, ainda que eu colocasse fogo na cozinha. E eu coloquei, duas vezes. Deve ser um terror, principalmente com crianças. É. Enfim, sem as crianças eu teria prestado atenção no fogão. Talvez seja legal eu olhar as baterias pra você. Claro. Vem, sobe. As crianças e eu vamos ficar na minha irmã até tudo voltar ao normal por aqui. Oi. Ô, Deacon. O que você tá fazendo? Luca, vem cá. Segura aqui. É uma câmera. Ô, cara. Um pervertido com tecnologia. O quê? Tá aí porque a granada de luz não ativou o alarme no apartamento da menina. O quê? Tchau, tchau. 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 Tchau.